Isso aí, primeiro bom dia, bom dia a todos os goiatubenses. Hoje são 26 de outubro, não é quarta-feira. É um dia, hoje vamos colocar como um dia festivo para o Goiatuba. Estamos trabalhando, mas é festivo que nós estamos recebendo aqui, é uma honra de receber nossos deputados eleitos. E hoje também, lógico, com a grande contribuição da nossa população, o deputado Língua TJ, o vice-governador e o deputado representando o Goiatuba, da Assembleia, e o nosso deputado federal, Adriano do Baldi. E com certeza, aqui do nosso lado, quero apresentar a Goiatuba, o Carninho e essa grande guerreira, Rosângela, que é a parceira nossa da Caixa Econômica desde o início do nosso primeiro mandato, todas as dificuldades que nós passamos e eles ali firmes, juntamente com os deputados. E hoje nós estamos realizando essa visita, estamos recebendo aqui, não só aqui nessa obra do ginásio, que foi há 42 anos que foi inaugurado, e nós havíamos feito um compromisso de fazermos a reforma. Então, aguardada pelos Goiatubenses. E nós estamos vendo a maneira que nós vamos adequar os projetos aqui, com a parceria da Caixa e dos nossos deputados. E logo após, iremos visitar várias outras obras que nós já estamos, tem andamento, e outros projetos que nós estaremos discutindo para o futuro agora, bem próximo aqui para a Goiatuba. Valeu, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui nesse dia tão importante para a Goiatuba. Uma cidade que, sem sombra de dúvida, entrou para a história da minha família e entrou para a minha história política, porque é hoje, do interior do estado de Goiás, essa cidade que eu mais tive voto na história. Porque Goiânia, eu sempre tive uma votação muito expressiva em Goiânia, por ser de Goiânia. Mas aqui é a cidade que eu mais tive voto, prefeito. E isso se deve ao reconhecimento dessa parceria. Uma parceria, Adriano, que tem dado certo. Uma parceria que quem está colhendo os frutos de uma Câmara de Vereadores alinhada, de uma Prefeitura alinhada, de um deputado federal alinhado, de um vice-governador e agora um deputado alinhado, é a população. E eu quero aqui me comprometer com a população, com todas as demandas de Goiatuba. Vocês me elegeram, me deram mais de 4.800 votos. Agora é o nosso momento de retribuir essa confiança. Não é favor, não é bondade de coração. É fazer, Zezinho, o que você já tem feito, ao lado desses parceiros, desses vereadores, secretários que estão à frente da gestão aqui da cidade. É aplicar com inteligência o recurso público, com coerência, de forma calibrada, de forma exata. E conte comigo, prefeito, não só nesse ginásio, que você está aqui resgatando a história e trazendo perspectiva. A gente sabe que uma obra importante como essa vai ajudar a tirar os jovens das drogas, vai dar oportunidade para aquele jovem que quer ter uma iniciativa, uma prática esportiva. Campeões das Olimpíadas não nasce do chão, não brota da terra, nasce em estruturas como essa. Quando o jovem vem para cá, tem condição de praticar e realizar o esporte. Por isso, prefeito, nós estamos até o final desse ano, como vice-governador, ao lado do governador Ronaldo Caiado, de quem também eu trago um grande abraço para poder dizer que aquilo que estiver ao nosso alcance, enquanto vice-governador, conte conosco até o final do ano. E a partir do ano que vem, também, como seu deputado estadual, como parceiro dessa cidade. Então, eu quero agradecer e dizer que o meu mandato está à disposição dessa cidade, e não só essa obra. Todas as outras obras nós vamos deixar digital e ter uma participação, porque, afinal de contas, não é favor, prefeito. Eu sou representante eleito dessa cidade e nós temos que fazer agora o dever de casa. Por isso, conte comigo. Olha, com muita gratidão, a emoção, ela sai do controle do ser humano quando o reconhecimento. Aqui, nós fomos reconhecidos e eu agradeço a Deus e a população de Goiatuba pela oportunidade que a mim foi concedida de poder continuar na Câmara Federal, ao lado desse grande prefeito, fazendo um trabalho com os vereadores, com toda a sua equipe que foi construída com muitas mãos, para que a gente possa dar dignidade à população, para que a gente possa realmente fazer a política de resultados e, é lógico, tudo para que a gente possa dar qualidade de vida às pessoas, a homens e mulheres que escolheram Goiatuba para viver. Parabenizar a Caixa Econômica aqui, ao Carlos e à Rosângel, pelo belante trabalho que vocês fazem de assessoria e abrem as portas da Caixa Econômica para os deputados federais, para os deputados estaduais, para os prefeitos. Essas parcerias que a população espera. Ao nosso vice-governador, agora deputado estadual eleito, meu parceiro, Deus abençoe você. E nós precisamos segurar nas mãos para que nós possamos enfrentar muitos problemas nos municípios goianos. E aqui eu quero iniciar a minha primeira emenda para o ano de 2023, colocando meio milhão de reais para juntar a um milhão e meio que a Prefeitura já tem, para que nós possamos fazer com que esta obra tão importante possa ser usada pela nossa população goiatubês. Um abraço e Deus nos abençoe.